O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata levantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada 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 O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata levantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E o galo aprendeu nada Eu sei que meu pai não é canguro Mas nos braços dele estou seguro Pertinho, 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 pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe